Bem-vindos de volta a Football Manager 2014, Febre de Bola. Vamos para o jogo Tottenham e Arsenal pela final da Copa da Liga Inglesa, o jogo do Wembley. Certo, então vamos lá, primeira final desse time, hein? Eu vou com o time base, que eu já estou acostumado, já venho jogando com esse time faz um tempo. Giroud, centroavante, e vamos ver, né? Eu já ganhei do Tottenham, agora eu não lembro se em casa ou fora, acho que foi em casa. Ah, deixa eu dar uma olhada nesse, tá jogando muito esse Kane, hein? É, não faz juros, mas estão chamando ele de Hurricane. O cara tá jogando bem, na vida real, obviamente. Penso que vai ser um jogo tenso e creio que irá se decidir apenas nos pênaltis. Hum, espero que não. Ok. O volante deles é o Sandro. Pressãozinha nele. Marcar o... Lamela. Soldado. E Eriksen. Vamos ver os outros. Dembélé. Nossa, o cara dribla, hein? Pô, o cara desarma 17, dribla 18. Olha, não é um jogador, hein? Gostei. Paulinho, que não vem bem na vida real, mas tudo bem. Tá mal fisicamente ali, hein? O time inteiro deles tá meio ruim ou impressão minha? Não, acho que só o Paulinho. Enfim. Vamos controlar. Discurso apaixonado. Espero que regressem ali com aquele troféu. Bom, alguns caras se motivaram. Então, vamos que vamos. Beleza, aí do Febre de Bola, dois capítulos relacionados e... Não à toa, porque eles estão bem próximos um do outro. Um deles se chama Saindo do Impasse. Que teve um ágil... Há muito tempo atrás, eu falei sobre um jogo do Aston Villa. Aí o... Que o Arsenal perdeu. Aí ele fez o maior drama com a namorada dele. Pô, você não sabe o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? Não, o quê? O Arsenal perdeu. Ela já estava pensando pior. Aí... Certamente que não pegou muito bem isso aí, né? Mas aí o que ele fez... Resolveu levar ela pro... Pro Highbury, pra... Ver... Pra... Testemunhar um pouquinho da paixão dele pelo time. Uma fase bem ruim do Arsenal. O... O técnico, o Don Howie... Foi demitido, porque... Ele... Houve um boato de que o time estava negociando já com outro treinador. Esse treinador já não quis ficar na confusão. Aí ficou um impasse tremendo. E... O time ficou sem... Aaaaaaah! Sem técnico. Pô... Pô... Pressionei. Marca o cara, pô. Olha como o Paulinho tá avançado. Uau! Uau! Ok. Não começou bem esse... Jogo, né? Não chega mais junto do Paulinho. O cara... Apareceu bem lá na frente. Enfim. Ah... Ele levou a namorada numa época de crise do time dele. Do... Do Arsenal. E... Ele e o autor do livro, o Nick Hornby. E... Em dado momento do jogo, o torcedor começou a jogar contra o time. Começou a torcer pelo adversário, que é o... O Charlton, não. O Charlton é outro jogo. O Watford. O Watford. Aaaaaaah! O time. Tá bom, hein? Vamos olhar a aposta de bola aqui. Pênalti! Ô, juiz! Vamos ver se converte, porque o meu time não anda muito bem de converter pênalti. Ô, Zil vai cobrar? O que que vai cobrar? Ah, não! Não! Peraí, que diabos! Ah, bom! O... O cara tava na... O... O Tottenham tava na marca do pênalti. Eu pensei, pô, como assim o cara vai bater o pênalti? Ô, Zil! Faz tempo que você não faz o gol, hein, ô, Zil? Beleza. Aí... A namorada do Nick Hornby começou a entender melhor a paixão dele pelo time. De uma maneira até ruim, como veremos no próximo... É... Capítulo que eu vou comentar. Fantasia Masculina. Que... Ele fala... A... Todo... Uau! Que... Cabeçada... Travém? Que... O sonho de... Todo cara... Torcedor fanático de futebol... É ter uma... É... Namorada, esposa, etc. Que também... Gosta de futebol... E que não reclame... É... Dele ficar... Indo pro jogo. Continuem ainda poderão ganhar. É... Esses sorceros teriam sido fantásticos pra nós. São eles que pagam o salório. Vão lá e ganhem por eles. Isso, gente. Precisam jogar mais. E... Ele acabou ganhando uma namorada dessas. Ela começou a ir... Frequentemente com... Com ele no... Hybrid. E... Ele e o amigo dele que eu... Apareceu em alguns capítulos que ele mencionou antes. O Peach. E... Aí... Só que aí isso começou... Não era só alegrias. Um dia ele... O... Ele viu um... Um pai tendo problema de entrar no estádio com o filho. Ele não detalhou muito o porquê. Ele falou pra namorada. Ah! Eu só vou levar o meu filho quando... Ele estiver... Em idade de dizer que... Quer ir assistir o jogo. Acho que o menino não queria muito assistir. Aí... Ela... Ah! Ah! Não, gente! Como é que acontece com essa defesa? Ninguém marca ninguém! Pô, peraí. Cadê o Felipe Luiz? Tá aqui. Nossa! Pô, duas assistências do Paulinho, hein? Caramba! E eu mandei os caras... Eu mandei o reforço da marcação dele. Duas assistências do Paulinho, hein? Urg, Bender! Eu tô vendo que tem que atacar, né? Aí ela... Aí ela... A namorada do... Nicaro me fez a... Aí perguntou pra ele... E quando nós tivermos filhos? Como é que vai ser? Quem que vai pro... Quem vai ficar cuidando enquanto isso, né? O Richard tá mal... O Richard tá mal... Frustrado, não tá jogando muito bem... Você vai sair, cara... Ah, jogando bem ele até que tá, mas... Já levou o cartão, tá nervosinho... Melhor tirar... Casorla, você não tá jogando nada... Então... Vamos de Chamberlain... Vamos ver se eu consigo... Mudar as coisas aqui... Girou... Tá mal de novo... Nossa... Enfim... Resumo do capítulo... Resumo mais resumindo do capítulo... Aí ele começou a meio que... Ter ciúmes da... Da namorada dele que... Começou a gostar demais da... Paixão dele, que era o Arsenal... Aí no final das contas ele conseguiu... Mostrar quem é que gosta... Quem é que torce mesmo pro Arsenal nessa casa... Enfim... Oh, Arteta... Mal entrou e já tava achucado... Ok... Então... Colocou o Benjamin... Segundo atacante... Mas eu tô com problema de armação nesse time... Bom... Não... Muito que eu posso fazer... Vou colocar ele... O... O Alcott como ponto... Ah... Esse jogo tá mal, hein... Eu não esperava... Perder... Essa... Essa também é a defesa... Dos cara dormindo, hein... Essa aqui... Essa aqui era a minha esperança de título... Eu ainda... Eu ainda não acho que eu vou ganhar o campeonato... Inglês, não... Oh, Felipe Luiz... Nossa... Perdei de boa essa bola, hein... Que joguinho patético... Meu Deus... Que joguinho patético... Que partida tétrica... Dessa defesa... Ah... Não tem muito jeito, cara... Acho que eu vou perder essa... Sobrecarregar... Pô... Péssima notícia... O Arteta tá se machucado, hein... Ai... Juhuuu... Hohohohohoho... Ainda bem que eu não tirei ele, hein... Assistência do Sanyang... Que herói improvável, hein... Como boa... O... Chamberlain jogou bem na armação agora, hein... Eu vou com o time bem aberto... Infelizmente, né... Chamberlain de segundo volante... Não é exatamente... Informação ideal... Prorrogação? Nossa, hein... Continuem e ainda poderemos ganhar... É... É o que eu tenho a dizer... Ok... Paulinho machucado, hein... Nossa... O time dos caras... Tá... Detonado... Meu tá inteiraço... Essa prorrogação aqui... Eu tenho que ganhar, hein... Caras... Olha... Olha o estado físico desse time... Ah... Vamos tentar... Colocar velocidade nesse jogo... Olha... Meu time tá inteiro... 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 Ok... Que o senhor... Ele levou o cartão... Hum... Vamos lá... Defesa... Sem vacilar de novo, hein... Gente... O... O Chamberlain tá com a nota baixa... Mas... Ele fez uma boa jogada... No... Não deu assistência... Mas... Vamos ver... É um teste que eu... Eu tava... Querendo fazer... Na emergência eu tive que colocar ele... Eu podia colocar o Flaminé, mas... Sin... Sinceramente, né... Perdendo o jogo, colocar o Flamini Pra jogar de segundo volante Oh! Oh, Alcott Domina a bola, cara Que isso Você nem cabeceia bem, cara E olha o cara que falou Que ia pros pênaltis Acertou, hein Tá com o cara Acho que vai pra pênalti Mas a questão é, será que eu tenho gente Pra isso? Bem que, realmente Questão física, pênaltis Pesa, pesa bastante Nossa, que joguinho Xoxo nesse segundo tempo Nossa E que partida horrorosa, né Nossa, os cara Os cara quebradaços Não! Não! Vamos lá, ufa Essa defesa Essa defesa aí vai levar uma bronca hoje Acontece o que acontecer Vai levar uma bronca Deixa eu ir pro ataque Eu não quero pra ele ir pra pênalti, não Bem tirando, entrando Jogando nada Fora de posição Mas você já fez partidas boas Jogando aí Fora Um Podia ter enfiado mais pro Jigu, né Ah Senha Uh Foi gol? Então corre, bandeira Foi gol Ah Droga Ok, eu apertei nesse Just Given Eu quero apertar no ban... No bandeirões Ok De volta E barulhos estranhos Droga, droga Pera aí Odeio esses banners Espero que não tenha prejudicado a gravação, né Uh O C&A agora tá mal, hein Nossa O time dos caras tá se arrastando Pera Vamos defender, gente Boa, Chamberlain É O time dele tá com uma nota baixa Mas eu gostei Do jogo dele Aí, ó Fora de volta Uh O Juro, era o seu hat-trick, cara Ô, juiz Isso não é pênalti, não Não, eu sei Foi na bola Foi claramente na bola Mas Eu posso reclamar, né O juiz não vai fazer nada comigo Comigo Ué, esse Leno aí tá 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 inteiro, né Mas não tá jogando muito bem, não Boa, Bader Mas é O bom ataque dos caras, Bader De que lado você tá, cara Olha, ele estava desesperançoso Em dado momento Mas Segui uma virada, hein Isso, César Acalma o jogo Isso Menos intensidade Gastar tempo Deve ter dado essa instrução antes Eu não sou um Eu sou um cara meio Um técnico meio polêmico Eu gosto de atacar mesmo ganhando Mas dessa vez Mas dessa vez não Eu quero que Quero ganhar um título com o Arsenal Então Botei pra defender Vamos gastar tempo Boa, Bader Nossa, Bader jogou muito bem Hoje vem sendo o maior que a mais falta Boa, Cossio Finalmente você ganhou uma, hein Olha, o Bader Olha, o Bader tá Tá que tá Mas É Não é muito só praia Arma O time Nossa Olha esse time aqui Todo destruído Pro próximo jogo Olha, Paulinho 49% Aê Ganhei a Copa da Liga Estou contente Ah, não vou nem xingar a defesa Não Aí, ó Não, vamos lá Defensores Ah Não estou contente Com o trabalho defensivo Ah, parece esmultivo Motivado Ah, vai se danar Cara Giru Você foi muito bem E Só isso Pô, vocês pediam Estavam mais animados, né Acabamos de ganhar o campeonato Que legal Coletiva Marcelo Ah, não quero falar do técnico adversário não Hoje foi um grande momento Parece que a equipe acaba de progredir E se torna bastante forte Que inveravolta Estou radiante com o esforço da equipe É brilhante Estou satisfeito Estou completamente radiante Ah, que pacto teve o gol Os gols do mundo dos jogos Seja a hora que aconteça Futebol é isso Foi lindo de ver Concordo com o árbitro Em absoluto Foi um pênalti claro Ah, pênalti pra mim Sempre é claro Arteta, Erk Três semanas fora Bom, tamo na Na Liga Europa Não que Isso seja muita coisa Eu perdi jogador-chave Arteta não Jogador-chave O próximo jogo Já é Copa da Inglaterra Mas tem uma semana inteira Pro pessoal descansar Relatório do Liverpool Olha, cara Posição muito defensiva Jogou muito mal Nossa Ô, louco Ô, Diabí Mas isso é feito de vidro O cara Mal voltou pros treinos Já tá machucado Que isso Deixa eu ver o Liverpool Como é que esse time joga? É, eu vou com a mesma Vou com a mesma escalação Tata FIFA agora Eu não tava sabendo Guinabre Outro machucado Vixe A enfermaria tá Tô ocupada agora, hein Bom Eu não tava contando Com o Diabí Meu E o Esse Nibare Não Também não Nunca jogo bem Bom Tem o jogo Contra o Kopenhagen Esse aí eu vou Com o time reserva Já fiz uns 2x0 Já fiz uns 2x0 Não Foi mais Foi 4x1 Sei lá quanto 5x1 No No primeiro jogo fora de casa Então beleza Dawkins Ah, pode levar Não quero esse cara não Contrato profissional Não Olha, depois de um jogo pesado Já vem outro, hein Liverpool fora de casa Pela Copa da Inglaterra Vamos ver E agora Já o jogo Bom, então é isso Eu vou ficar por aqui No próximo vídeo Será esse jogo Liverpool E Arsenal Pela Copa da Inglaterra Então Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E Até a próxima